salve família do canal r costa primeiramente agradecer a deus a minha família meus pais minha tia o esposo dela o nato a gente está indo por lençóis malenenses e minha tia proporcionou essa viagem para a gente curte esse vídeo se inscreva no canal dê aquele joinha ativa o sininho que vai vir a segunda parte da nossa férias lá em alaiose fica com deus tchau e obrigado e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Essa aqui pesou. Ó, oxe. Caraca, essa aqui. Corre. Meu Deus. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Família, agora vocês vão ver um peixe que ele se chama quatro ouro. Por que quatro ouro? Porque ele tem dois pra baixo e tem dois pra cima. Eles dois debaixo e dois pra cima. Foi isso que ele se chama quatro ouro. Eles andam por cima da água e saem pulando por cima da água. Coisa mais rápida e bonita de se ver. Família, agora nós estamos indo almoçar. Nós estamos indo no rancho dos pescadores. E agora nós comemos um peixinho assado. Aqui o Nato, marido da minha tia, faz um peixe assado muito gostoso. E aí vocês vão ver a criança aqui comendo peixinho. Aí minha tia, minha esposa, Ariane e o Tacho lá no final. E o Nato pilotando barco. Tá muito bom o peixe. Vocês vão ver. Olha o rancho. Esse rancho aí, muito bom. Aqui onde ficam os pescadores à noite. Eles foram pescar. E aí a gente ficou aí. E esse aí é o Nato, marido da minha tia. Ele tá aprontando o peixe. Olha a minha tia, linda e maravilhosa. E esse aí é o Thaleson. E aí minha esposa, dá aquele joinha. Pois é. Família, foi muito bom essas férias. E aí como eu falei pra vocês, vai ter a segunda parte. E aí a segunda parte vocês vão conhecer meu irmão, meus pais. E aí vai ficar melhor ainda também. Que nem esse vídeo. Então, vocês ficam com Deus. E aí ativa o sininho, se inscreve no canal, dá aquele joinha. Pra gente ficar trazendo mais conteúdo pra vocês. Tá bom? Tchau e obrigado. E continua assistindo o vídeo. Tchau. 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 Tchau.